Fala galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo E hoje galera, a gente está aqui para mais um vídeo no canal Quanto Ganha Youtubers E a pedido dos inscritos, a gente está aqui para fazer do Loud Coringa, né? No caso é o Coringa aí que participa, que faz parte da Loud, né? Então a gente vai estar fazendo aqui do canal dele aqui no Youtube, tá? Lembrando que exceto divulgações ou outros jobs que a pessoa pode fazer aí em outras plataformas também A gente vai estar calculando apenas com os vídeos que ganha aqui do canal dele aqui no Youtube Embasado também com o site do Social Blade, tá? Mas antes de tudo já aproveitem para comentar aí embaixo, tá? Comentem aí embaixo porque eu estou fazendo esses vídeos tudo de acordo com os pedidos dos inscritos Que inclusive vai estar aparecendo aí na tela as pessoas que pediu para mim fazer aqui, né? Então no caso já comentem aí embaixo o próximo Youtuber que vocês querem que eu faça aqui no canal, tá? Que eu estou fazendo de acordo com os pedidos das pessoas E também, galera, já não esqueça de você deixar o like aí no vídeo que é muito importante Deixa seu like porque me incentiva demais para mim trazer outros vídeos aqui para vocês E também já se inscreve no canal Se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo que é muito importante Porque até final do ano a gente tem a meta de chegar a 10 mil inscritos com o canal E eu conto com a ajuda de vocês se inscrevendo, compartilhando o vídeo aí para geral Pedindo para seus amigos se inscrever e fazer parte aqui do canal, tá? E também já me segue lá no Instagram, deixa aparecendo meu Instagram aqui na tela Segue lá que é muito importante para você sempre acompanhar E fica por dentro de tudo quando eu não estou postando vídeos aqui no canal, né? Tipo, lá é como se fosse o making of do canal Então vai lá e confere também as informações que eu sempre ando postando informações lá no Instagram apenas, tá? Vamos aqui em vídeos Vamos ver os vídeos aqui mais recentes do canal dele Primeiro vídeo aqui mais recente Laude Coringa mitou no Amalge, acho que é assim que fala esse joguinho novo Eu não aprendi ainda a falar o nome direito dele Na estreia da nova plataforma 497 mil visualizações um dia atrás Segundo vídeo aqui mais recente A Laude jogou Amalge, acho que é assim que fala Um impostor de resenha 2,1 milhões de visualização uma semana atrás Terceiro vídeo aqui mais recente foi uma live, né? Pelo jeito Free Fire ao vivo Nova atualização Braba jogando com minha mãe 1,3 milhões de visualização duas semanas atrás Vamos classificar então agora aqui pelos vídeos mais antigos Para a gente ver qual foi os primeiros vídeos aí Que foi postado aqui no canal dele Que deu start aí do canal de tudo, né? Tipo, início de tudo, né? Novo canal Coringa Free Fire 206 mil visualizações um ano atrás Segundo vídeo aqui mais antigo Por que eu saí da 4K Ace? Briguei com o Crusher 349 mil visualizações um ano atrás Terceiro vídeo aqui mais antigo De volta com o Duo mais apelão do Free Fire Fit Crusher 115 mil visualizações um ano atrás Vamos classificar então agora aqui pelos vídeos mais populares Que são os vídeos que tiveram mais acesso, mais visualização E que posteriormente a galera gostou mais também, tá? Primeiro vídeo aqui mais acessado Tourzine na Laude Ele já chegou sendo trollado 7,4 milhões de visualizações oito meses atrás Segundo vídeo aqui mais acessado Ele voltou X1 Laude Coringa versus Boca de 09 4,9 milhões de visualizações dois meses atrás Terceiro vídeo aqui mais acessado Laude Coringa reagindo ao se não fosse filmado Ninguém acreditaria 3 milhões de visualizações cinco meses atrás Já vamos aqui para o Social Blade Que eu já deixei aberto aqui Lembrando também que o site do Social Blade É uma plataforma aberta ao público Todo mundo tem acesso, tá? Então todo mundo pode vir aqui e consultar seus youtubers Seus digital influencers Ou até mesmo seu canal Inclusive vários youtubers e digital influencers Que tem canal no YouTube aí Vem consultar aqui as informações Como que está andando o canal Se está crescendo ou não Quantos inscritos Visualizações Rank Categoria Entre outras informações Que o site do Social Blade informa aqui Então é um site de uma plataforma muito boa Muito bacana Para você ver essas informações Muito mais rápida e prática, né? Então no caso eu aconselho também Vocês virem aqui Dar uma vasculhada Dar uma mexida aí Dar uma fuçada em todo o site Para vocês aprenderem um pouco mais Como funciona, tá? Então a gente já está aqui aberta Com um Laude Coringa Aqui no site do Social Blade Uploads Que são o total de vídeos Que foi enviado aqui no canal, né? 423 vídeos, né? Total de inscritos 4 milhões 570 mil inscritos no canal Total de visualização 236 milhões 984 mil 638 visualizações Caltur não tem Provavelmente acho que não foi colocado lá no canal, né? Mas é BR Categoria do canal está classificado como Games Foi criado dia 30 de janeiro de 2019 O canal no YouTube, tá? Está classificado como B+, Aqui no site do Social Blade Nessa parte aqui a gente vai explicar para vocês daqui a pouquinho Na hora que a gente for calcular também os ganhos, tá? Nessa parte aqui tem as estimativas de ganho do canal Quanto de inscrito Total de inscritos Visualizações diárias Total de visualizações do canal E estimativas de ganho, né? Então na parte de baixo aqui vocês podem ver que também é feita uma média, né? Média diária Média semanal E média mensal, né? Que no caso é nos últimos 30 dias, tá? Então aí o canal do Laude Coringa Está em média ganhando aí 6.660 inscritos novos por dia Fazendo uma média de visualização de 442.870 visualizações diárias Tendo um ganho aí de 111 dólares até 1.800 dólares aí por dia, tá? Semanalmente está ganhando aí 46.600 inscritos novos por semana Fazendo uma média de visualização semanal de 3.100.090 visualizações semanais Tendo um ganho de 775 dólares até 12.400 dólares aí por semana, tá? Nos últimos 30 dias são as mesmas informações que aparecem nessa parte superior aqui do site do Social Blade, tá? Na parte de baixo aqui vocês podem ver que apresenta dois gráficos, né? Primeiro gráfico que apresenta a quantidade de visualizações Segundo gráfico que mostra a quantidade de inscritos, né? Então a curiosidade pra vocês que ele, no caso, ele vai mostrar aqui no gráfico, né? Informações desde fevereiro de 2019, ambos os gráficos E vai até setembro de 2020, ambos os gráficos também, tá? Agora, outra curiosidade aqui pra vocês, no caso, ele vai apresentar aí De acordo com o que você vai arrastando o mouse Vai apresentando as informações logo acima E cada período aqui que vai parando essa bolinha é um mês, né? Que no caso é um período Então a parte mais alta aqui, o maior alto índice e o melhor índice, né? Foi o mês aí, ó, de julho de 2020 Com mais de 26 milhões de visualizações no mês de julho, tá? Já aqui no gráfico de inscritos, o mês mais alto que teve aí Maior quantidade de inscritos no mês Foi o mês aí, ó, de março de 2019 Com mais de 433 mil inscritos novos apenas no mês de março, tá, galera? Então é muito bacana esse gráfico, né? Porque você bate o olho e já consegue identificar Aonde teve queda, aonde teve aumento aí De inscritos ou de visualizações no gráfico Então você já consegue ter uma análise bem plana, assim Tipo, você já consegue quase uma conclusão do teu canal Se tá crescendo ou tá diminuindo Qual o período de tempo Ou no período de tempo que passou Ou sei lá, final do ano Você consegue tirar um parâmetro melhor, né? Pra saber qual que é o período Que o teu canal tá tendo melhor visualização Ou inscritos, tá? Já vamos na parte superior aqui do site Social Blade Na parte de cima aqui, como vocês podem ver, galera Apresenta do lado esquerdo a quantidade de inscritos Nos últimos 30 dias Então nos últimos 30 dias aí O canal do Laude Coringa Tá ganhando aí 200 mil inscritos novos aí Nos últimos 30 dias No último mês, no último mês No caso que passou Teve uma queda de 4.8% Em relação ao mês anterior E aqui tem um gráfico mais reduzido E mais compacto aí Pra galera acompanhar Num período de tempo menor, tá? Do lado direito Tem a quantidade de visualizações Então nos últimos 30 dias aí O canal aí Ganhou 13 milhões Mais 286 mil inscritos novos Nos últimos 30 dias Teve um aumento de 1.9% Em relação ao mês anterior que passou, tá? Aqui embaixo tem um gráfico mais reduzido E mais compacto aí Também pra acompanhar Num período de tempo menor Igual do lado esquerdo Como eu falei pra vocês Aqui, porém Aqui é o gráfico de inscritos E aqui é de visualizações, tá? Na parte central Tem as estimativas de ganho, né? Então no caso aí O canal tá ganhando 3.300 dólares aí No mínimo por mês Até 53.100 dólares No máximo por mês Mas lembrando que O ganho dos youtubers Sempre se aproxima Com o menor valor Que é o que a gente vai utilizar Como base de cálculo Já que aqui no Brasil O CPM não é tão alto Em questão no YouTube, tá? Então é o que a gente vai utilizar É o menor valor Que no caso Que é o que se aproxima Com o ganho dos youtubers Que no caso é os 3.300 dólares, tá? Já estimativas de ganho, né? Anualmente, em média Tá girando em torno aí De 39.900 dólares Por ano Se tiver ganhando 3.300 dólares por mês Todo mês, né? E vai tá ganhando aí 637.700 dólares por ano Se tiver ganhando 53.100 dólares todo mês, tá? Então como base de cálculo A gente vai utilizar O menor valor Como eu falei pra vocês Já deixei aberto aqui Laude Coringa 2020 Primeira coisa que a gente Precisa saber Quanto que tá valendo Um dólar hoje, né? Então já deixei aberto aqui No Google, né? Vou dar um F5 Inclusive pra atualizar a página, né? Então um dólar americano É igual a 5 reais 53 centavos do real brasileiro, tá? Então já vamos colocar Então aqui já Que um dólar é igual a 5 reais 53 centavos do real brasileiro O ganho mensal em dólar A gente vai utilizar aqui O menor valor Como eu falei pra vocês É os 3.300 dólares Que é o que eu falei Que se aproxima Com o ganho dos youtubers Aqui no Brasil, né? 3.300 dólares O ganho mensal em reais A gente vai ter que calcular Aqui na calculadora Que no caso é 3.300 dólares Multiplicados por 5.53 Que é pra cada dólar, né? Então no caso aí Laude Coringa Tá ganhando aí Por mês em média 18.249 reais Por mês Que a gente pegou Os 3.300 dólares Multiplicamos aí Por 5.53 Que no caso Deu 18.249 reais, tá? Agora o ganho Anual em reais A gente vai ter que pegar Esse valor Que no caso É 18.249 reais Multiplicar por 12 Daí você me pergunta Por que que são por 12, né? Daí é 12 meses O período de um ano, né? Janeiro, fevereiro, março Até chegar lá em dezembro São 12 meses, né? Então é por isso Que multiplica pelo número 12 aí Pra representar os meses, né? Então no caso aí Deu 218.988 reais, tá? A gente pegou os 18.249 Multiplicamos por 12 Que no caso Deu 218.988 reais Em média Dentro de um ano, né? Esse é o ganho então Do Laude Coringa Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já vai deixando Se você lê no like Também já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra você não poder mais É um vídeo que é muito importante Também já me segue Lá no Instagram Deixa aparecer no meu Instagram Aqui na tela Que é o Anderlone Gustavo e o Gustavo Segue lá Que é muito importante Pra você sempre acompanhar Sempre ficar por dentro de tudo E não perder nada, tá galera? Comentem aí embaixo também O próximo youtuber Que vocês querem ver aqui no canal Que eu tô lendo comentário Por comentário Respondendo Deixando um amei aí No comentário de vocês Então não percam a oportunidade De aparecer aqui no vídeo E já comentem aí embaixo também, tá? Então é isso Falou Até a próxima Tchau 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 Tchau